Nessas condições, qual será o destino escolhido para a viagem? Não tenho muita coisa daí, mas eu já sei que ele quer descobrir o destino da viagem. Estou olhando essa tabela. A tabela mostra aqui a questão de países, mostra o símbolo da moeda local, a taxa do câmbio e o gasto diário. Beleza, estou olhando, estou entendendo. Preciso entender mais, então volta, volta e vamos lá. Método 250, sublinhar para interpretar. Método 250, sublinhar para interpretar. Tranquilo? Aí eu vi lá, entendi mais ou menos o que a questão quer de mim. Vou continuar aqui, vou fazer uma leitura bem rápida aqui, então para fechar esse entendimento. Vamos lá. Um casal planejou uma viagem e definiu como teto e definiu como teto para o gasto diário um valor de até mil reais. Antes de decidir o destino da viagem, fizeram uma pesquisa sobre a taxa de câmbio vigente para as moedas de cinco países que desejavam visitar e também sobre as estimativas de gasto diário em cada um com o objetivo de escolher o destino que apresentasse o menor custo diário real. Então, opa, já sei o que eu quero. Olhando aquela tabela lá, eu tenho que encontrar o menor valor, só que, porém, tem que ser até mil reais e tem que ser também o menor em relação ao custo diário. Em real. Tranquilo? E aí é que fala, só para ler isso aqui também, o quadro mostra os resultados obtidos com a pesquisa realizada. Beleza, então o quadro está aqui. Então a gente vai fazer essa análise. E olhando para o quadro, olha aqui, são valores quebrados, que tem vírgula decimal. Então, volta aqui. Essa questão só pode ser de números decimais. Tranquilo? Beleza? Técnica R, professor, o que eu vou fazer para resolver? Cara, não tem jeito. Você vai fazer continha, né? Só que a continha é com método, né? Aqui você tem método. Beleza? Vamos lá. Vamos fazer essas continhas aí. Aqui. Primeiro país é França. E lá é o euro. Está vendo? Já até sublinhei ali. E lá é o euro. E está ali o câmbio e o gasto diário. Tranquilo? Entretanto, o Enem, eu sempre falo nas aulas aqui, né? O Enem, ele quer descansar, cara. O Enem, ele quer descansar. Geralmente, assim, quando você tem que fazer mais de uma conta, né? Cara, às vezes... Às vezes não. Às vezes não. Eu vou corrigir. Você não precisa fazer todas as contas, tá bom? Porque a gente sabe, a prova do Enem é uma prova grande. Entendeu? Você não pode perder tempo. Entendeu? O tempo é precioso. Então, você tem que fazer... Antes de começar a fazer conta, né? Fazer conta igual um desesperado, você vai analisar. Beleza? Então, ó. Presta muita atenção. Você tem que analisar. Observe que ele quer um menor valor. Tranquilo? E eu sei também que é até mil reais. Né? Beleza? Dito isso, vou analisar. Olha aqui. O que a gente pode analisar, né? A gente vai fazer aqui, né? Uma estimativa. Eu vou fazer um valor redondado. Só pra gente fazer a análise. Depois a gente vai tirar a prova real. Vai fazer o valor concreto. Aqui é o seguinte, ó. A taxa do câmbio, por exemplo. Eu vou olhar pra valores pequenos aqui, ó. 2, 2, 2. Beleza? Vou considerar aqui, ó. Posso até pensar no 3 também. Não tem problema. Mas, ó. 3,14. Né? Você vai ter que multiplicar essa taxa pelo gasto diário. E vai analisar, né? Se esse valor é superior a mil. Entendeu? Beleza? Ou se ele é inferior a mil. E se ele for inferior a mil, você busca o menor deles. Essa é a questão. Aqui é o seguinte. Se você multiplicar... Eu vou arredondar pra 3 pra que você entenda. Tá bom? Se você multiplicar 3, né? E arredonda 315 pra 3 também, tá? 3 vezes 300. Você vai encontrar 900, né? Na verdade, 900 é alguma coisa. Porque são valores, né? Quebrados ali. 900 é alguma coisa. Não vai te dar 900 exato. Vai te dar 900... Eu tô arredondando, né? Vai te dar 900 é alguma coisa. Beleza? Guarda isso no coração. Aqui você tem mais ou menos 900. Beleza, professor? Mas você sabe que é mais que 900. É 900 e alguma coisa. Tranquilo, ó. Aproximadamente. 900. Só que pra mais. Tranquilo? Vamos lá. Estados Unidos. Perdão. Estados Unidos. Aí fala. Te mostra o... Te mostra o símbolo do dólar. Tá aí, né? Estados Unidos. Te mostra o símbolo do dólar. Te diz aí, ó. Que o câmbio... 2,78. Cara, aqui eu vou... Eu vou jogar pra cima. Bom. Joguei pra cima. Vou pensar em 3. Tá? Aqui a gente só tá fazendo uma análise, tá bom? E aqui, ó. O gasto diário. 3,390. Eu vou jogar pra 4, cara. Posso fazer? Né? Posso. Porque isso aqui... Isso aqui é só uma análise. Que a gente tá fazendo. Então, se você multiplicar... 3 por 400... Cara, você vai encontrar 1.200. Tá, beleza? Só que aqui, a gente jogou pra mais. Então, na verdade, isso aqui a gente vai ter mais ou menos 1.200. Só que é pra menos. Tranquilo? Se você pensar na Áustria... Se você pensar na Áustria... Você vai ter, né? O dólar australiano. Beleza? Câmbio de 2,14. E o gasto diário é isso aí, ó. De 400. Cara, agora o 2,14 é mais perto do 2. Então, eu vou arredondar pra 2. E vou multiplicar por 400. 400 tá inteirão. Tá bonitão. Tá bonitão. Então, isso aqui é mais ou menos o quê? Mais ou menos 800. Beleza? Só que aqui é pra mais também, tá? Aqui é pra mais. Porque eu joguei pra menos aqui o 2. Beleza? É um pouquinho a mais que 800. Tá vendo? Então, volta aqui. Vamos pro Canadá agora. Não acabou, não. A análise é bem rápida, tá? Você vai ver que a gente já tá acabando. Ó. Agora, 2,10 centavos. E eu vou multiplicar por 410. Cara, eu vou arredondar também pra 2. E vou arredondar ali pra 400. Então, você vai ter... Você vai ter aqui também aproximadamente... 800 e pra mais. Beleza? E o Reino Unido, pra finalizar... Tá vendo? Análise bem simples, né? Pra finalizar... 4,24 e... 290. Cara, eu vou arredondar pra 300, 290. E vou arredondar... Vou arredondar para 4. Menor dizendo... Não, 4 sim. Vou arredondar para 4. 4,24. Então... Se você faz esse arredondamento e multiplica 4 por 300, você vai ter 1.200. Então, você vai ter aqui aproximadamente 1.200. Beleza? A gente tem os valores aproximados aí. Observe que só pela minha breve análise, cara... O que a gente encontra aí? A gente encontra valores que a gente não precisa nem fazer a conta. Que a gente já pode descartar. Não vou perder meu tempo. Eu não vou perder meu tempo fazendo essa conta. Por exemplo, aqui. Esse é o caso. Passou de 1.000. Lembra que ele quer valores abaixo de 1.000. Até 1.000 reais. Aqui passou de 1.000. Beleza? E esse cara aqui eu também não vou nem pensar por quê. Cara, porque entre os menores... Melhor dizendo, entre os que estão abaixo de 1.000, ele é o maior. Concorda comigo? Então, o que eu vou tirar a prova real aqui para ver qual é o menor, é a Austrália e o Canadá. Um desses aí vai ser realmente o lugar para onde eles vão viajar. Porque está entre o requisito. Abaixo de 1.000 e tem que ser o menor valor. Beleza? Então, agora eu vou analisar. Cara, está vendo? Com essa breve análise você ganha um tempo. Você vai ganhar um tempo enorme na sua prova. Beleza? Então, a Austrália... Vou chamar de A. Vamos fazer essa continha aí. Da Austrália. Tranquilo? A Austrália está aqui. 2,14. Que multiplica com quem? 400. Aqui fica muito bonito. Por quê? O zero é vírgula? Se detestam. Então, são dois zeros e duas casas atrás da vírgula. Esses dois zeros têm o poder de jogar para a frente da vírgula duas vezes. Duas casas. Então, o que vai acontecer aqui? Na verdade, a gente vai ter 2,14. Duas casas para a frente da vírgula que multiplica com 4. Beleza? Tranquilo, professor. Método quebra. Multiplicação. A gente sempre vai quebrar o número. Vou quebrar quem? Está aqui. 4 que multiplica. Eu vou quebrar o 214. 208 mais 14. Concorda aqui? 214. É a mesma coisa que 200 mais 14? É bem didático, né? Agora você vai distribuir. Aqui, 4 que multiplica com 200. Multiplica somente os números significativos. O 4 e o 2. 4 vezes 2 é 8. E acrescenta esses dois zeros. Tranquilo? Mais 4 que multiplica com 14. 4 vezes 4 é 16. Sobe 1, abaixa o 6. E agora 4 vezes 1, 4 mais 1, 56. Está aí. Então, vai gastar. Vai ter esse gasto diário na Austrália de 856 convertido para o real. Beleza? Tranquilo? Agora, a gente vai fazer análise para o Canadá. Pensando no Canadá, a gente tem... Vou chamar de C de Canadá. Beleza? O Canadá, a gente vai ter... Está aqui, ó. 2,1. Professor, 2,1. Aí está 2,10. Cara, você tem que lembrar da propriedade lá que a gente vê com os decimais. O zero, né? O zero à direita, eu posso tanto considerá-lo como desconsiderá-lo. Tranquilo? Depois da vírgula, zero à direita, eu posso tanto considerar como desconsiderar. Está bom? 2,1 equivale a 2,10. Entendeu? Tranquilo? Beleza? Então, vou pensar no 2,1 para facilitar a minha vida. Beleza? Isso, multiplica com quem? Multiplica com... Está aqui, ó. 410. 410. Agora, mesmo esquema. O zero à vírgula se detesta. Não tem zero. Tem uma casa atrás da vírgula. Tem um zero e uma casa atrás da vírgula. Esse um zero vai jogar essa uma casa que está atrás da vírgula para frente. Jogou para frente? Então, você vai ter o mesmo que 21. Multiplica com 4. Cara, e você? Um 41, na verdade. Já ia... Engoliu 1. Você já sabe. Já sabe. Vou quebrar o número. Então, ó. 21 que multiplica com quem? 21 que multiplica com 40. Mais 1. Tranquilo? Ó. Chuveirinho. 21. 21 vezes 4. Isso aí, ó. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 2 é 8. E acrescenta esse zero no final. Mais 21 que multiplica com 1 é o próprio 21, né? Fazendo essa continha aí. Zero mais 1 é 1. 4 mais 2 é 6. E o 8. 861, né? Reais. Beleza? Observe que aqui no Canadá, ele vai gastar mais. Ele vai gastar mais. Tranquilo? E aqui na Austrália, ele vai gastar menos. Qual o objetivo? Ser inferior a 1.000. Os dois são. Vai gastar menos. Menos. Beleza? Tranquilo? Ser inferior a 1.000. O objetivo, ó. Ser inferior a 1.000. E dos que são inferiores a 1.000, eu ainda quero o mais barato. Então, só pode ser Austrália, gabarito. Letra. Beleza? E para você que quer continuar aprendendo, métodos iguais a esse. A gente está aqui, ó. Com o intensivão do Enem 2023. É isso aí. Para você que quer continuar aprendendo. Beleza? A gente ainda vai continuar. Tem mais questõezinhas nessa aula, tá bom? Mas, eu vou separar esse momento aqui para você que quer continuar aprendendo. Quer aprender, né? Mais métodos iguais a esse. No intensivão, você vai ter acesso ao módulo de matemática básica, tá? Módulo de proporções, funções, equações e inequações. Estatística, né? Progração aritmética e progração geométrica. Princípios de contagem, né? Ou análise combinatória. Módulo de probabilidade, de geometria. Tabelas e gráficos. Matemática financeira. E você ainda tem o suporte, cara. Suporte tirar dúvidas ao aluno. Fiquei com alguma dúvida na aula, cara. Fiquei com alguma dúvida em questão. Cara, você não está sozinho. Aí você pode falar com a gente pelo suporte. Tira dúvidas ao aluno, beleza? Professor, eu estou interessado. Eu quero o intensivão ENEM 2003. Beleza? Eu quero o intensivão. O cara está muito barato, tá bom? O intensivão, se você fosse somar todos os valores que estão aqui. Todos os valores que estão aí. Você ia chegar aqui, ó. 1706, tá bom? Mas não se preocupe. Porque hoje a gente está com uma promoção, tá? Então é isso aí. Não vai sair por 1706 reais. Vai sair 12 vezes de 20 reais e 7 centavos. Professor, muito barato. É isso aí. Muito barato, cara. Isso aí é menos que um hambúrguer no final de semana. Isso aí é menos que um hambúrguer no final de semana, não é verdade? Eu sei que você gasta mais no final de semana. Então, cara, invista em você. Você não vai se arrepender. Professor, eu quero pagar a vista. Não quero parcelar. Posso? Opa, volta aqui. Posso? Pode pagar a vista. A vista vai sair. A vista vai sair. 199,90. Então, eu quero pagar a vista. Você vai pagar 199,90, né? Você vai ter mais desconto ainda. Beleza? Valor muito barato, cara. Invista em você. Educação, cara. Investir na educação, você nunca vai se arrepender. Pode ter certeza disso.